E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu tô no PTR pra testar a Liming. Ela tem que ser comprada pra você testar normalmente, mas aqui já deu pra ver algumas coisas bem interessantes. Tipo, bem interessantes. Primeiro vamos às habilidades dela, ok? Vamos resetar os Talents, pra não parecer que os Talents estão mudando alguma coisa. Quais as minhas habilidades? Eu tenho o meu Q, que é uma habilidade que é um Mischel, tá? Vamos colocar os cooldowns aqui, que são os Mischels que eu solto. E eles vão numa direção, se eu colocar o mouse mais pra cá, tá vendo que ele vai colocando cada um dos Mischels em direção diferente, certo? Entenderam como funciona? Se eu colocar bem pertinho aqui, ó, sai muito louco, certo? Eu tenho uma outra, que é a Arcane Orb, que é no meu W. O que ela faz? É uma bola que sai, ela vai subindo e vai crescendo lentamente, tá? E quanto mais longe, mais dano. Então, por exemplo, se eu estiver aqui perto do cara, eu solto isso aqui. 500 danos. Agora, se eu estiver aqui longe, 837, certo? Então, quanto mais longe essa bola dá dano, quanto mais longe, mais a bola dá dano, certo? E eu tenho simplesmente o meu Blink, que eu me teletransporto pra uma distância relativamente perto. Beleza, o que que faz o meu Trade? Tá? O meu Trade, ele é muito simples. Eu vou tirar a redução de codão do teste e vocês vão ver funcionando normalmente, tá? Este, essa é a personagem normal. Você vê que o Q é relativamente rápido. Você pode usar várias vezes e o resto bate em Creep, certo? Qual é a habilidade do meu personagem? Toda vez que eu mato uma pessoa, tá? Aí é o negócio que estava dando. Inicialmente, eu estava pensando que toda vez que eu matava alguma pessoa. Mas não é eu matar, é toda vez que alguém morrer. Tá? Então, isso funciona mesmo pra quando outras pessoas matarem. Tá vendo? Então, quando eu mato uma pessoa, os meus cooldowns voltam. Essa é a minha habilidade, tá? Automaticamente, os meus cooldowns voltam na hora que alguém morrer perto de mim. Isso cria várias coisas, tá? Tipo, várias. Porque inicialmente eu achei que era só quando ela matasse a pessoa. Não é. É quando alguém morre perto. Ela tem que estar... Ela tem que ter participado nessa morte. Ou perto dessa morte. Mais ou menos como o Gathering Power funciona, tá? Se você participou da morte, você ganha um stack. Se você estiver perto, você também ganha um stack. Mais ou menos a mesma coisa. Tá? E quais são as minhas ultimates? A número 1. Que é o desintegrate. É um raio que você vai soltar, tá? Eu vou soltar aqui. Você vê a distância dele que é relativamente grande, ó. E você, com o mouse, você pode ficar mexendo. Certo? De novo, ó. Olha lá. E passa e dá o mesmo dano em todas as pessoas, tá? No meio do caminho. Ok? O mesmo dano. Não muda. Tá? E a minha outra habilidade... É a Wave Force. O que que é? É uma área que eu vou soltar, tá vendo? A área que eu solto é aqui no meio. E ele... Aparece uma imagem em minha. E essa... E essa... Imagem... Ela vai dar um dano mínimo. Isso aqui é 400... Até que não é tão mínimo assim. Mas eu vou dar um dano. E eu vou empurrar essas pessoas... Do centro pra algum lugar. Então se eu solto no centro, vai pra cá, tá vendo? Ó. Mais uma vez. Vem pra cá. Ó lá. Mais um pouquinho pra cá. Isso. Vou pra aqui pra cá. De novo. Aí, ó. Mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. Mais um... Tá vendo? Entendeu como funciona? Mais ou menos isso, certo? Beleza. Daí você fala... Porra, é um personagem realmente bom. Aí a gente já tem alguns talentos que a gente já percebeu. É... E eu vou falar sobre os talentos, tá? Eu vou resetar os talentos. Então, nossa primeira linha de talento... A gente tem recuperar mana, pá, tudo mais. Teleportar fora de combate. É... Eu não vou falar sobre nada disso agora. Eu quero falar sobre uma habilidade dela. Do nível 20. Certo? Eu vou pegar a segunda ultimate. Eu vou pegar o mais dano. Reduzir o cooldown. E eu vou pegar o... Esse Archon aqui. O que acontece com esse Archon? Quando você liga... Você não pode soltar nenhuma das suas habilidades. Mas você ganha... Aquela magia... O desintegrate. Que é a minha primeira ultimate. Mesmo que eu não tiver pego ela. Ou seja... Eu ligo ela. Note que eu estou com um negócio de cooldown desligado. Ou seja... Se eu soltar uma habilidade... Quer ver? Eu vou soltar uma habilidade. Vou ligar e resetar o cooldown. Certo? Agora eu vou desligar. Ou seja... Blinkei... 5 segundos de cooldown. Orb. 10 segundos de cooldown. Tudo funciona de uma maneira normal. Tá? Os meus mísseis... Não sei se vocês perceberam. E o blink são muito rápidos. E a minha ultimate... 20 segundos. Só que quando eu ligo essa habilidade... Eu posso soltar só o desintegrate. Só que não tem cooldown, velho. Certo? Vocês estão me entendendo? De novo. Parei. Soltei. De novo. Parei. Soltei. Parei. Andei. Eu posso andar normalmente, tá? Eu só não posso soltar minhas outras habilidades. E a hora que eu clico um de novo... Eu desligo. E ela entra em uns 10 segundos de cooldown. Certo? Essa forma de... Se não me engano, eu chamo arconte. Que tá me deixando um pouco incomodado. Pra ser sincero. Porque olha a distância disso. Eu estou fora da minha visão. Dando dano. Numa pessoa. Que é naquela construção. Lembrando que o range da torre... É esse aqui. Certo? Eu consigo atacar... Mais ou menos da distância que uma hammer consegue atacar. E não tem cooldown isso. Ó. Essa é a distância que eu consigo atacar. Você fala... Ricardo, mas qual é o cooldown? Não tem. Você clica um e você desliga e você volta ao normal. Soltando as suas outras habilidades. É só no level 20? É só no level 20. Mas é uma habilidade no nível 20... Que é completamente diferente de todas as outras... Habilidades que a gente já viu. E detalhe... Isso... É... Pensando mais pra frente... Pode fazer com que outras coisas surjam. Porque isso aqui... É um modo que no momento que você clica um... Você vira um outro personagem. E você desliga tendo 10 segundos de cooldown. Tá? É tipo o dobro do cooldown do lobisomem. É como se você ganhasse uma outra forma. Tá? Então... Isso gera possibilidade pra muitas outras classes que as pessoas estão imaginando que não dá. Por exemplo, Druida Feral. É coisa assim. Eu tô viajando um pouco, mas... Pensem que realmente é isso. Então o que acontece? A Liming é uma assassina extremamente... Extremamente veloz. As habilidades dela tem cooldowns muito rápidos. Muito. 3 segundos. 5 segundos. 10 segundos. Até ultimate. 20 segundos. Matou alguém. Resetou o cooldown. Então... E detalhe. Ela tem muito pouca vida. Tá? Ela tem muito pouca vida. Eu tô com a redução de vida. Mas eu tenho 2 mil de vida no nível 20. Gente. Essa pessoa some com o teco da nova. O Zeratul faz assim. Ela tem maneiras de se escapar? É óbvio. Mas a questão é que... Lembra que no Kaelthus eu falei que você precisava de um posicionamento ótimo? E aí quando veio o lobisomem eu falei que vocês precisavam de um posicionamento perfeito? Essa vocês precisam de um posicionamento excepcional. Tá? Essa personagem é uma personagem que vai exigir... Extrema skill do jogador. Estou falando que em qualquer situação é isso? Jamais. Você vai ver que tem muita gente que não vai entender o personagem. Até o lobisomem hoje as pessoas não entendem. Mas... Tomem muito cuidado. Vacilou morreu. É simples assim. Vacilou morreu. Tá? Por isso que você tem habilidades como o teleporte que tem 5 segundos de cooldown. E você tem talentos que fazem com que ele fique... É... Aí se alguém dá mais de 15% da sua vida, reseta o cooldown do teleporte com 4 segundos de cooldown. 4 segundos de cooldown. É... É muito pouco. É muito pouco. Tá? Então... São essas as minhas impressões do personagem como um todo. Eu sei que o som não está aí. Tá? O meu PTR eu tô com alguns... Negocinho. Mas deu pra entender como funciona o personagem. Certo? E aí, galera. Aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm. E hoje a gente tá no PTR. Que a gente tá querendo se fuder. Por quê? Porque no PTR o nosso ping é um pouco desagradável. Mas... Não tá tanto quanto eu imagino aí, não. Ahn... Bem. Como vocês sabem, muita coisa mudou. Tá? Primeiramente, principalmente aqui o tab. Agora eu posso selecionar. Que delícia. Estatística tá lendo. Estatística tá aqui, bonitinho. Tá vendo? Olha lá. Tá. Bem, eu tô jogando de nova. E aqui, na nossa... Óbvio, os dois times tem uma nova. Os dois times tem... A maguinha, tá? A gente vai dar uma olhada no talento que eles estão pegando. A dele pegou... Presença de lane. Eu vou... Tentar fazer uma coisa que eu não deveria fazer com ping alto. Já que a outra tá testando a build do... Do negócio. Eu vou... Eu vou pegar o regen de mana quando eu tô no negócio. Deixa eu... Ah, cara. Eu gosto. Nossa, tá muito tenso. Vai ser muito difícil chutar os negócios. Tá? Não sei se vocês sabem... Mudou bagarai. Tem um jogal, tem regar, tem tudo que você pode ver que mudou. Estamos aqui, né? E o personagem novo... Apanha que nem uma condenada. Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou fazer isso acontecer. Morreu. E vou morrer também. Morrer. É nóis. Mas tá bom. Tá aqui pra testar mesmo. Enquanto isso, a gente vai ver o personagem novo contra o Shogal. O Shogal também mudou, tá? Não sei... Pra quem não sabe, aquela ultimate que você sugava... Sabe o que você suga, suga, suga e depois explode? Mano, o dano ao homem dela aumentou em 50%. 50% não é pouca coisa não, viu? Deixa eu te contar que não é pouca coisa. Eu quero ficar de olho no talento das pessoas que mudaram. Tem uma jane. Oba. Morai. Isso. A nova vai continuar no top aqui, cara. Lembrando que o personagem novo, quando mata alguém, reseta os cooldowns, tá? Tá, nesse nível, agora a nova mudou um pouquinho pra... Tipo, nível 4 é como se fosse... Sabe a Lunara, que no nível 4 ela só tem talento de Wisp, por exemplo? É a mesma coisa que a nova agora. Nível 4, só talento de decoy. Da cópia. Achei bem legal. Distância, duração... Sabe o que eu vou fazer? Eu quero testar isso aqui. Nossa, olha a distância, só um pouco. Sei que não é a melhor perda do mundo, mas... A gente tá aqui pra testar as bagaços, né? E aquele personagem novo precisa morrer urgente. É isso que a gente sabe. Essa é a informação que a gente tem. Tem que ser a primeira porra a morrer isso aqui. Olha lá. Essa mesmo, ó. Essa tia aí mesmo. Vai jogar. Mata, tia. Isso, garoto. Agora vocês podem soltar mais habilidade, velho. E você vê que a regra do... Ó, vou colocar um decoy ali, ó. Ixi. Ó como ela apanha. Olha que delícia. Ixi. Não sei nem quem apanha, velho. É essa aqui mesmo, viu? Deixa eu contar que... É essa aí mesmo. Isso, que delícia. Maravilha. A ideia de você colocar um decoy longe é relativamente interessante, tá? Vamos dar uma olhada. Ela tá fazendo... Ela colocou range também. Eu percebi que ela colocou lá atrás o negócio. Ela pegou o pinning shot, aumenta o range. Ela quer ficar longe, né? A nossa... Mana. E puxar. Gostei, gostei. Eu queria ver isso. E a deles. Dano. E toda vez que ela mata alguém, recupera o HP. Ok. Tá, ok. Nesse nível, eu tava afim de pegar esse aqui. Que é o novo talento do Snipe. Só que o que acontece? Eu tô lagado pra caralho. Mas eu vou pegar, tá ligado? 200 de ping pra acertar Snipe. Não é a melhor coisa do mundo. Mas a gente vai fazer o que der pra... Ih, eu tenho que acertar um herói, tá ligado? Só quem, velho. Deixa eu ver sua bola que suga. Deixa eu ver sua bola que suga, né? Gostou desse... Sua bola que suga é foda. Peguei. Peguei. Dois stacks. Quanto aqui, ó. 10%. Não, eu errei outro, né? Eu errei o outro, acho. Não é muito... Justo. Ai, matou. Eu não acho 100% justo, porque... A gente não tem tanque, eles não tentam melhor. Ó a tia. Tia, blinca. 20% é a única que aparece. Ela tava aqui perto. Tô ligado. Ó lá. Fica aqui perto. Acho que é melhor deixar pra eles isso aqui, né? Acho que eu vou morrer. Deixa eu ficar aqui. Ó a nova tá aqui. A nova tá aqui. Ai, mata essa porra. É essa mesmo. Isso, mata ali. Boa, garoto. A gente aumentou pra 25%. Ah não, são 5. Eles pegaram, tá bom. É 5, cada um vai pra 10 stacks. Tá bom, tá bom. A gente vai testando isso aqui, tá? A gente tá testando que eu quero ver coisas diferentes. Agora no nível 7, o que temos aqui? Ah, quem pega a mula no PTR? Gente, tá testando. A nossa pegou blink da dano. Estranho. Vamo ver. E a deles. Deixa eu pegar o mesmo. Gostei. Nossa, não dá pra... Ai, ai. Vamo pegar... Então, se eu pegar triple tap, a gente tem blink, a gente tem a médica. Ah, vamo pegar mesmo, que se foda. Se bem que tem... Não sei, eu tô na da... Ah, vamo pegar isso aqui mesmo. Não sou muito fã desse ultimate. Vocês devem saber já por hoje. Ó, tô naquele mapa ali, ó. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Fudeu. Ah, vamo tá. Errou. Resetou. Tá zero dos stacks. Peguei então, né? Pega aqui. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Olha a personagem nova arregaçando ali. Não acertou. Não subiu, tá vendo? É só quando pega em herói. Pega, pega ali. Mano, pula ali que eu pego essa porra, mano. Qual é o gas ou o tank? Pegou, né? 5% pá. Vamo ver se ela sai. Sai. Acertou? Acertou. 10%, 10%, 10%. Sem lag é mais fácil essa build aqui, né? Olha a mana. Ai, lindo. Lindo, 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 lindo. Mano, 27... Olha isso aqui, velho. Matou uma pessoa. Ela já resetou o cooldown dessas skills. Se aparecer mais um nego, ela vai soltar de novo, velho. E olha a minha mana subindo. Ah, eu gostei desse negócio da mana, hein? Puta, eu gostei pra caceta, velho. E a tia também tá com o negócio da mana, ó. Menos de 5% de mana. Vamo ver se... Aparece alguém aqui? Interessante. Ah, não. Não, tá ótimo. A nova vai aparecer aqui, assim. Não, tá no bot ainda. Vai, mano. Tá 5 aqui, velho. Pula aqui, velho. 5x4. Aqui, ó. Ah, a tia não tá aqui. Não, não, não. Eles não vão vir aqui. Nível 13 agora, cara. Eu vou aumentar isso aqui, ó. Reduz o custo de mana. E... Olha lá, meu amigo, velho. É... Não, eu vou aumentar isso. Eu vou colocar isso aqui, ó. Dá dano em área. Puta louca, né? Eu vou fazer essa nega parar. Pega lá. Olha essa tia, velho. Tá do outro lado do mapa, mano. Legal, legal. A nossa sumiu, né? A gente tá testando as coisas aqui. E aí no 16 eu vou pegar isso aqui também, ó. É... Quando eu acerto um herói... Reduz o cooldown do Snipe. Eu ia pegar o negócio que tira o cooldown, tá ligado? Mas eu nunca. Conta se eu... Eu quero ver se eu acertar uma copper. Conta o cooldown. Conta o... Que é um herói, na teoria. É um herói fake, mas é um herói. Nossa, velho! Caralho, você viu aquilo ali? A tia do outro time, tipo... Ela falou, achei. E foi, velho. Olha, de novo! Nossa, nega um absurdo, velho. Ela já me viu aqui, né? Ela já me viu aqui, né? Puta, vai ser ótimo. Não tá tanto quanto eu achava que deu. Mas com um personagem como a nova, faz diferença, né? Vamos ver aqui, de novo. Eu imagino que ele... É, tá fazendo... E aí depois ele vai colocar o dano no... O decoy, eu acho. E a nossa limingue tá fazendo o quê? Que ela pode se teletransportar mais vezes e a deles fica mais forte com menos vida. Olha quem tá ali. Ush, quanto nego. Nossa, se eu tivesse o lucro de mente desse gente, né? Mentira. Ah, o nego empurrou pra longe. Na hora que era pra acertar... Então, esse é o problema. Quantas vezes você não erra o Snipe por causa que acontece outra coisa ou a pessoa morre? Mas se bem que como o cooldown é baixo, principalmente com isso aqui, ó. Toda vez que eu acertar um herói vai diminuir o cooldown. Agora eu meio que spammo, tá ligado? Eu acho divertido. A nova não tá pior nem melhor. Ela tá diferente. A questão é que agora a gente tem mais coisa pra fazer, tá ligado? O regime de mana não é o tão alto. Tá vendo que ela tá precisando voltar pra base mesmo com mana baixa? Ela spama tanto que ela tem problema de mana. Isso já é claro, já. As duas estão. Só que a outra me parece que tá ficando com mais mana que a nossa. Mesmo a nossa tendo mais regen de mana. Eu acho que o tempo que ela passa entre teamfights recuperando o life, eu acho que é melhor do que... Me parece mais interessante a deles do que a nossa. É algo que não dá pra saber com 100% de certeza, né? Parece? Parece, parece. 5% Ó, acertou um herói. O que que acontece? Resetou o cooldown, ó. Ó, se resetou... Diminuiu o cooldown, tá vendo? Olha o dano dessa porra, velho. Vamos acertar lá longe, ali, ó. Não vamos soltar. Ops. Gente, socorro. Aqui atrás. Ai, socorro. Ai, eu vou pro meio dos... Dos... Ai. Socorro. Uh. Ficou no meinho ali. Vou pegar isso aqui. Ah, new. Chogar o ult. Zic damage. Mano, você viu o dano que aquilo deu, velho? Pra caralho, velho. E... Como eu tô pegando um negócio de área, velho, você viu que... Me parece interessantíssimo isso aqui. Pega num grupo de milice, por exemplo. Eu vou acertando meu ultimate. Tipo, marrenca de herói. Tipo, agora, ó. Acertei. Diminuiu o cooldown. Certo? De novo. Ó, outro ali, ó. Farr. Pegou. Pegou, não pegou? Não, não pegou. Pegou no primeiro... Aí no primeiro alvo, só. Eu preciso ver se na imagem ainda conta. Acho melhor sair daqui. Assim que o Heroes of the Storm tem que ser. Um personagem com possibilidades. A nova tá mais do que bacana. Muito legal. Muito legal. Antigamente você tinha uma... Oxi. Ó, eu lia. Ih, menino. Ah, não. Olha o dano dessa porra. Conta? Não, a nave também não conta. É... Como o herói. Não é uma máquina. O dano do Shogal tá monstruoso, tá? O dano dessa porra. Cadê? Desse Twisting Nether. Ele tá monstruoso, cara. Não sei se você viu o Life. Tô ligado que ali nenhum é tanque, tá? Eu tenho essa consciência. Mas, se eu não me engano... Aumentou quase 50% no dano, cara. É tipo... Preciso testar, velho. Faz outra cópia aí, Tio. É, não é nem preciso de uma cópia. Preciso de uma cópia. Agora, no último nível, ela ganha isso aqui, ó. Olha que legal. Mano, olha isso aqui. O que acontece? Eu mesmo estando... Eu... É tipo um super... Nossa, o dano dessa porra, velho. Ah, eu paguei pau, pessoal. Isso aqui. Mano, a nova vira uma... Uma moça de daninhária, velho. Ó. Eu ativo e fica uma super... Um super Cloak. Ninguém pode me pegar, ó. Isso. Fica na frente mesmo. Agora, acabou, né? São dois segundos. Então, tipo, enquanto as pessoas estão fugindo... Muito boa. Enquanto as pessoas estão pulando em você... É... Eu já explico melhor. Você pode usar, que é maravilhoso. É... Não é como o Blink, porque ele entrou no lugar do Blink, tá ligado? Não é como o Blink. É... Mas antes, vamos dar uma olhada aqui... Nas últimas... De como ficou, ó. Nossa, o dano não vai dar pra ver muito bem, ó. Nem o dele... É, nem o dela, nem o meu. Porque eu também acho que ela tava lagada. Tipo, bastante. Eu tava fazendo umas coisas muito estranhas. O dano da nossa Liming, tipo... Alto. O deles também. O Gao. Não tem nada pra falar. Vocês viram aquela porra? Mas aqui, ó. Quando você... Você pode usar... E por dois segundos, você não sai de invisível. Mesmo você atacando, tomando dano, nada. Então, é uma habilidade legal. Pra quando você quer matar alguém sem aparecer, digamos. Sabe? Eu acho isso bacana. É... Quando os caras tão pulando em você, você tem dois segundos pra sair. Eu achei legal. Não é o Blink, mas... Tem mais sentido com ela, entendeu? Tem mais... Mas... Hoje, com a nova, você tem possibilidades diferentes. Então, por exemplo, ó. Aqui. Aqui você já pode renomear o replay. Olha que legal. O que ela pegou aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Você tem, por exemplo. É... Então, a primeira linha ficou uma coisa tipo... Andar mais rápido. Recuprar mais mana. Range. E o seu pinning shot. E aí, você tem... Como se fosse a build do boneco. Deixa eu escolher um boneco. Tem que ficar mais tempo. Tem que diminuir o cooldown e o mana. Aí... Depois, você pode pegar duas cargas do seu W. Tirar o range e aumentar... Tirar o custo de mana e aumentar o range do seu Q. O seu Q pega em área. Aí, de novo. No 16. A build do boneco. Mesma coisa. O boneco dá 40% de dano agora. É... A build do W agora tem 2. E agora você tem uma... Aspas build do Q. Antigamente, você não... Não tinha. Porque era quando você batia em vários. Não dava certo. Eu acho que essa aqui vai ser legal. Talvez não seja melhor, tá? E no nível 7, mesma coisa. Você tem... Onde você quer aumentar o dano? Você quer atacar mais lento e forte? Você quer atacar... Igualmente rápido e forte depois de estabilibilidade? Ou você quer... Estacar o quê, por exemplo? Esse é o intuito legal. Porque não é se você morrer. Se você errar um cara. Tá? Então, se você ficar acertando, acertando, acertando... Mesmo que seja o tanque. Acerta, 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 acerta. Em 16... 4 segundos é muito rápido. Porque o cooldown é 8, né? Então, você diminui em 50%. Então, você atira. Você atira. Você atira. Você atira. E você vai usando ele pra ganhar coisa. Eu achei legal. Achei bacana. A nova está diferente. Pessoas. Ela não está pior. Não está melhor. Tá? Ela está diferente. Entenda que esse jogo não é feito pra você ter uma build. O que aconteceu com a nova, eu espero que aconteça com o Illidan. Porque o Illidan é uma pessoa que tem uma build. Basicamente. Muda poucas coisas. No 3, você tem algo. Mas eu quero um personagem que eu tenha possibilidades. Ah, nesse jogo eu quero fazer isso. Nesse eu quero isso. Nesse eu acho melhor isso. Por isso que você vê... Mesmo com o Kael'tas. Mesmo com o Kael'tas. É aquilo. É ruim. Não é. Mas o jogo não é feito disso. O jogo é feito de opções. Tá? Diferente de outros personagens que tem opção. Só que as pessoas não querem pegar. O Kael'tas é tão bom. Uma coisa. Que complica as outras. Você tem algumas diferenças em algum... Então, essas são os melhores personagens. É assim que você difere um bom personagem. Agora. Principalmente essa ultimate nova. Essa no nível 20. Fantástica. E vocês viram que a Liming. Ela é um personagem extremamente frágil. Mas. Dá um dano escroto. E ó. Rápido. Você viu que... Um combinho nela. Eu nem tinha... Não tem Guadalupe Power mais. Aquilo tipo... Foi ela sem nada. Ela não tem HP. Então você tem que tomar muito cuidado com ela. Bem. Foi isso. Essa é a nova. Do novo patch. Vocês também viram o Regar. O Regar tá bem legal. Pra quem não viu. O Regar tem... Cadê o Regar? Aqui. O Regar mudou bastante talento. Principalmente esse talento do level 20. O Bloodlust. Todo mundo que pega. Ganha um Life Shield de 30% do ataque base. Veio. É um bota da hora. É... O... O cooldown aqui aumentou. Se não me engano. O Rio mudou. Ele tem várias outras habilidades. Então ele tem isso aqui. Toda vez que você solta um Shield. Ele ganha aquele Protective Shield. Que as pessoas tem no nível 4. Só que ele. É o cooldown do Shield dele. Aqui. Que é 8 segundos. Então... Cara. É muito... O Regar tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Vocês viram que... Os Heels dele quando pegavam. Curavam bem mais. Realmente. Ele sim. Ele além de receber uma remodelada. Tá. Porque ele não só está melhor. Ele está remodelado. Ele veio... Ele veio melhorado. E com outras habilidades. Com outras coisas pra se fazer. Blizzard. Parabéns. Seu... É... É isso que a gente quer de todos os personagens. Sério. Desculpa. Se você não quer. Porque você é preguiçoso. É pro jogo ser assim. Versátil. Legal. E... Tem que ter coisas tipo a Nova. Que... Cadê a Nova? Gente. A Nova não blinca, né? Véi. Tipo. Não tem muito sentido ela brincar. Então é legal eles acharem uma outra coisa. Pra... Fazer com que ela apareça mais ela. Sabe? É... Em vez de teletransportar. Eu gostei. Tá. Então é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Falou. Até mais. Você viu como eu mudei, né? Eu fui falar até mais. Falou. Mas agora é falou. Até mais. Seja... Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto